Mateus capítulo 3, versículo 1, 2 e 3 Mateus capítulo 3, versículo 1, 2 e 3 Naquele tempo João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar e dizendo Arrependam-se dos seus pecados porque o reino dos céus está perto A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte Alguém está gritando do deserto, preparem o caminho para o Senhor Abram as estradas retas para eles Numa outra versão que eu gosto também, Mateus capítulo 3, versículo 1, 2 e 3 Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías Vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor Endireitai as suas veredas Essa era a pregação de João Batista naqueles dias Arrependei-vos Arrependei-vos O profeta Isaías fala sobre este homem E diz que ele viria para preparar o caminho, para endireitar as veredas E a primeira pregação, a pregação forte deste homem chamado João Batista é Arrependei-vos Eu creio que Deus nesta noite quer trazer um ambiente de arrependimento nos nossos corações aqui A palavra arrependimento significa que o significado original da palavra é mudança de mente Abandonar algo, mudar a direção É como se João Batista estivesse falando para aquele povo Vocês estão indo para uma direção Mas para aquele que vem Para aquele que é santo, que é puro Que vem estabelecer um reino sobre a terra Vocês precisam mudar a direção Vocês precisam abandonar algumas coisas Largar algumas coisas Para que este reino penetre o coração de vocês Arrependei-vos Arrependei-vos Mudança de mente Mudança de mente Mudança daquilo que a gente tem como verdade absoluta Os nossos paradigmas Os nossos ideais As nossas rotinas As nossas prioridades Mudanças de prioridade Sabe cara, eu não sei como você entrou aqui nessa noite Mas para que o reino de Deus se estabeleça na sua vida Como Paulinho cantou aqui nessa noite O reino está chegando Mas para que o reino chegue Antes Nós precisamos Abandonar algumas coisas Nós precisamos nos arrepender de algumas coisas Nós precisamos nos arrepender de nós mesmos Das nossas prioridades Erradas e distorcidas Que construímos e levantamos Com o passar dos tempos Romanos capítulo 12 Romanos capítulo 12 Se você quiser abrir Romanos capítulo 12 Versículo 1 e 2 Romanos capítulo 12 Romanos 12 1 e 2 Apóstolo Paulo diz Deus rogo-vos Qual seja boa Seja boa Conforme o profeta Isaías disse Que ele viria para endireitar as veredas Endireitar as veredas Preparar o caminho Tem como a sua primeira pregação Na sua primeira pregação Ele diz Arrependei-vos O que eu quero te dizer nessa noite A palavra endireitar e preparar o caminho ali A tradução original daquela palavra no grego Quando eles usavam essa palavra Eles estavam dizendo Era como um costume que eles tinham na época Eles enviavam alguns homens Em algumas estradas que estavam danificadas Que eles iam para aquelas estradas Para preparar Para aplanar a estrada Porque eles iam com a mentalidade Com a seguinte mentalidade Aqui, daqui alguns dias Daqui algumas horas Algumas semanas vai passar o rei E ele precisa passar por algo plano Por algo limpo Ele precisa passar por uma estrada Renovada Então eles vinham à frente Preparando aquela estrada Tirando as arestas Tirando os buracos Porque ali iria passar o rei E que esse homem vem A palavra de Deus diz Que ele vem para endireitar os caminhos Ele vem para preparar o caminho Porque Cristo está vindo O rei da glória Aquele que nos salva Que nos transforma E então ele vem para preparar o caminho Ele vem para aparar as arestas E a primeira pregação Que ele faz É arrependei-vos Arrependei-vos Sabe o que eu quero te dizer Nessa noite? Que o arrependimento Prepara a estrada do teu coração Para que o rei da glória Possa andar por ela Quando você chega diante Do trono de Deus Com arrependimento Com desejo de mudar a tua mente De trocar aquilo que não é teu Daquilo que não pertence As sujeiras deste mundo Você está parando as arestas Você está planeando o caminho O arrependimento eleva os lugares baixos E rebaixa os lugares altos Do teu coração O arrependimento prepara A estrada do teu coração Para que por essa estrada O rei da glória Possa entrar e estabelecer o seu reino Sua vontade Sua justiça É isso que o arrependimento faz E quando o rei da glória Vem e estabelece o seu reino Sobre nós A nossa vida é transformada Se você passar Por mais alguns capítulos Na frente ali De Mateus capítulo 3 Você está com a tua bíblia aberta lá Mateus capítulo 4 Melhor dizendo Aleluia Senhor Mateus capítulo 4 Versículo 17 João já tinha pregado Jesus já tinha Estava vindo pela estrada Preparando Pregando a palavra Falando sobre o reino Cristo já está Está Sobre a terra João Batista já deu O caminho Ele já deu a A dica Ele já deu a chave Arrependemos E Jesus vem E fala a mesma coisa Mateus capítulo 4 Versículo 17 Daí por diante Passou Jesus a pregar E dizer Arrependei-vos Porque está próximo O reino Dos céus E se você E se você Continua lendo O texto Desce alguns versículos Jesus prega por toda a galiléia Versículo 23 Do capítulo 4 De Mateus Fala Percorria Jesus Toda a galiléia Ensinando nas sinagogas Pregando o evangelho Do reino E curando Toda sorte De doenças Enfermidades Entre o povo Versículo 24 E sua fama Correu por toda a síria Trouxeram então Todos os doentes Diga comigo Todos os doentes Todos os doentes Diga comigo assim Os acometidos De várias enfermidades E tormentos Endemoniados Lunáticos Paralíticos E ele os curou E ele os curou E ele os curou E ele os curou Agora deixa eu te falar uma coisa Chegaram diante deles Endemoniados Os loucos E lunáticos Mas eles encontraram Aquele que viria trazer o reino Que viria trazer a justiça João já tinha pregado Sobre arrependimento Eu quero me arriscar É apenas uma aplicação Mas eu creio Que esses homens Ao chegarem Diante de Jesus Os doentes Os enfermos E até mesmo Aqueles que eram levados Endemoniados Eu creio Que eles tinham escutado A pregação de João Batista Eu creio Que eles tinham ouvido A respeito do arrependimento E eles falaram Jesus está aqui Chegou a hora De mudarmos a rota De mudarmos o nosso destino Jesus Cura-nos E diante daquele Que é o rei dos reis O senhor do senhor Diante daquele Que tem o poder Em suas mãos Ele não pode resistir A alguma coisa Ele não pode Negar A sua bênção E o seu poder Quando nós nos portamos De uma forma E essa forma E essa postura É arrependimento É quebrantamento É confissão Diante disso O reino vem sobre nós E a cura vem E a palavra cura aqui Quer dizer saúde Saúde plena Quando nos arrependemos A saúde E o reino de Deus Entra sobre nós E nós passamos a viver Em novidade de vida E os endemoniados Levantam Sãos E os loucos Já não são mais loucos E os coxos Já não andam mais Mancando E os cegos Já podem ver Porque eles Estão diante Do rei da glória Aquele que tem o poder Nas suas mãos Eu não sei Como você está Nessa noite Cara Mas a palavra de Deus Sobre a tua vida É arrepender-vos Arrependa-se Arrependa-se Daquilo que você tem feito Eu tenho me arrependido De coisas que eu tenho feito Eu tenho clamado Para que Deus Mude a minha mente Jesus Transforma a minha mente Transforma a minha maneira De enxergar as coisas Deste mundo Não me deixe ser envolvido Pelas coisas dessa terra Não me deixe que o poder Me envolva Não me deixe que o dinheiro Me envolva Pai Eu estou aqui Por algo maior Pai Eu me arrependo disso Eu me arrependo Da minha avareza Eu me arrependo Do meu egocentrismo Eu me arrependo Senhor Da minha imoralidade Da lascivia Eu me arrependo Deus Da minha mentira Eu me arrependo Da minha religiosidade Vem o teu reino Sobre mim No teu reino Não há doentes No teu reino Não há cegos No teu reino Não há mentirosos Quando o teu reino Vier sobre mim Eu experimentarei A plenitude De quem tu és Eu serei Um contigo E tu serás Com tanta energia Com tantas coisas necessárias Sabe por que nós estamos Sabe por que nós estamos Muitas vezes cansados Sobrecarregados Sabe por que estamos desanimados Sabe por que estamos preocupados Com o que vamos comer e beber Ah por que vocês se preocupados Porque vocês se preocupam com essas coisas São os pagãos Que se preocupam com isso Eu visto As flores do campo Eu dou alimento Aos pássaros Quanto mais Aos meus filhos A quem eu amo Sabe por que vocês estão Preocupados com isso Porque eu ainda não entrei Eu não passei totalmente Pela estrada do coração De vocês Porque ainda vocês Não se arrependeram Totalmente de tudo Não largaram coisas Que vocês Estão agarrados Eu sempre faço Essa aplicação E gosto muito De fazer ela Que arrependimento É abandonar as coisas É deixar as coisas Largar ela Largar coisas E renovar A lacuna Deste buraco Que ficou daquela coisa Com outra coisa Se eu penso Espiritualmente nisso Eu deixo as coisas Que me destroem Me apego às coisas Que me trazem vida Se eu penso Que a vida é Cristo Eu me apego a Cristo Mas sabe Muitas vezes A gente não tem Se arrependido A gente tem Tido remorso A gente tem Remoído as coisas E remoer Não é abandonar Remoer é Mastigar aquilo Que está com você É como pegar uma carne Lá dura E ficar mastigando Ela Mastigando Está ruim Está horrível O melhor seria Cuspir essa carne Mas você não consegue Você fica com aquilo lá Você fica com aquilo Na tua boca E tem gente Tem gente que tem Remoído pecados Remoído Ações Que afastam do Senhor Coisas que tem te impedido De encontrar o noivo De encontrar aquele Que te ama Que está pronto Para te amar Te tocar Enquanto você Não deixar de remoer Pecados Enquanto você Não deixar de remoer Coisas que você sabe Que não Te aproximam de Deus Você não Conseguirá Ter a plenitude dele No seu coração O rei da glória Não vai conseguir Passar pelas estradas Do teu coração Mas quando Eu abandono E digo Jesus Eu decidi perder Eu decidi Lançar tudo Por ti Esse rei Vem pela estrada Do teu coração Ele fala Agora a estrada Está pronta Não tem mais Nenhuma aresta Não tem mais Nenhum buraco Eu posso passar Por essa estrada Estabelecer o meu reino Estabelecer a minha justiça E o meu amor Eu queria te convidar Nessa noite A se arrepender Comigo A se arrepender De coisas que Que tem te travado Que tem te impedido De Que esse rei Possa caminhar Pela estrada Do teu coração Feche os teus olhos E comece a orar Senhor Para que o reino de Deus Venha sobre a tua vida De uma forma plena Poderosa O reino de Deus Veio sobre a Galileia E os endemoniados Os coxos Já não resistiam O poder deste reino Eles foram curados Deus quer curar Corações Nessa noite Simplesmente Se arrependa Escute essa canção E deixe o Espírito de Deus Tocar a tua vida E deixe o Senhor E deixe o Espírito de Deus Obrigado.